Música Uma escola é uma estação. A viagem de cada estudante do israelita começa num mundo de portas coloridas. Lugar de muita areia, casinhas, foguetes e batalhas intergalácticas. De pátios gigantes, que, com o passar do tempo, vão diminuindo de tamanho. Os primeiros passos nessa estação são amparados por muitas mãos e são de pessoas grandes e sorridentes. Música Estação repleta de imensos baús, de prateleiras sem fim, entupidas de livros. De sons estranhos e bonitos, que se vão decifrando pouco a pouco. Abre-se um baú, e aí, o pequeno curioso se vê diante de uma história de muitos mil anos. Com muitos mil contos e causos. Ele esbarra numa dessas malas grandes. Dessas que só se vê nas estações mais antigas. E não esquece nunca mais o que tinha lá dentro. O que está ali também pertence a ele. É também a sua história. É quando o viajante começa a juntar a sua própria bagagem. O passageiro e o trem são agora indissociáveis. Estão seguindo rápido, a todo vapor. Subindo, subindo, subindo. Música Nessa estação, há inúmeras pausas. Pausa para ouvir. Pausa para pensar. Pausa para o barulho. Para chorar. Para sorrir. Há tanto a ser contemplado. São tantos metros de pátio. São tantos metros de palco. Ufa! Há muito o que se guardar na retina e no coração. Muitas fotos para tirar. A estação é comprida. E se caminha muito para chegar até o fim. Bem, às vezes não é fácil. Mas sempre vale muito a pena. Antes de terminar essa andança, o aventureiro começa a se perguntar o que fazer quando chegar ao fim dessa primeira viagem. Em que outra estação ele quer desembarcar? Como se chega lá? Parecem ser tantos caminhos? Escolher é bem complicado. Cada um que embarca nessa estação faz a linda dança das aprendizagens. E o que se vê são coreografias únicas. Embarque no Colégio Israelita. Agora, as vezes não, desiresem preencher as empresas que servem verdadeira. EnOME o после da ação. Mas ela é útil que servem verdadeira. Ou seja, é nova inteira. Então, as vezes o que sentir bemudando sempre do meu keitor o meu macho. É para depois do começo. Em que para depois eu mãos a ler o meu the acontecimento. O que é isso?